Bom dia! Bom dia, meu nome é Rafa Eu sou a Ana Carol Essa aqui é a Belinha Estamos dentro da Kombi Chileira Kombi aí que tá levando a gente fazer um recorrido aí pela América do Sul E nós estamos aqui hoje pra falar sobre onde estamos E o que tá acontecendo E dar um apanhado geral pra vocês Porque Nosso canal tem um delay Mais ou menos de um mês E muitas coisas aconteceram E a gente tem recebido uma série de mensagens do tipo Não viajem pra Venezuela Não vão pra Venezuela A Venezuela é perigoso Tá acontecendo uma guerra Enfim E estamos aqui hoje em tempo real Pra falar sobre isso Porque já estamos aqui Então Ponto Já estamos aqui Já estamos na Venezuela E estamos acompanhando O Rafa vai explicar um pouquinho Essa parte um pouco mais de geografia aí E o que tá acontecendo Teve um referendo ontem Na data de ontem E estamos acompanhando as notícias E... Tá tudo bem? A gente tá bem? Tá tendo apoio aqui? Estamos monitorando? A gente sabe de todas as mensagens que vocês vão mandar Falando que tem exércitos na fronteira Que tem não sei o que Que vai ter uma invasão A gente sabe tudo isso Mas só nos resta esperar Agora Agora não tem Não tem muito o que fazer E a gente De coração acredita Que isso Não vai se Se tornar Um conflito Um conflito Grave Por todas as... Um conflito armado Ou coisa assim Ou conflito A Sobre um território Mas a gente espera que isso não escale Para um conflito armado Ou um conflito com vários países do mundo E tal É isso Caso aconteça A gente tem que torcer que não aconteça E por enquanto é isso Então O Rafa vai explicar um pouquinho aí amor Vai O microfone é seu É... Só mais uma coisinha que eu esqueci De falar Fazendo um adendo aí Ao nosso comunicado É... A gente pede aí Que sejam respeitosos Nos comentários Porque nós não temos interesse político Nenhum Em estar fazendo isso É justamente só por A título de informação mesmo Então Não importa se é a direita Esquerda Ao contrário Do avesso Do meio Não importa A gente está aqui só para Realmente trazer um pouco mais de informação É... Sem nenhum interesse Nessa briga toda Então É isso Não esqueçam de É... Manter um ambiente de cordialidade Aqui nos nossos comentários A gente respeita muito A opinião de todos Né E gostaríamos que vocês Respeitassem nós Como Aqui estamos Beleza? É isso Falando um pouquinho aí Sobre a questão Da... Do Ezequibo Que é uma região aí Disputada entre a Venezuela E a Guiana Que está aí no extremo norte Da América do Sul Né? Nos países do norte Que fazem fronteira com o Brasil Né? E que é para quem não conhece a gente Não sabe, né? Nós somos um casal Inicialmente De mochileiros Que viajou um ano Né? Pelo... Pelo América do Norte E em 2020 E... E não são... A gente não é Sentir um viajante Inexperiente Então a gente já tem Uma certa bagagem A gente passou uma pandemia Viajando Quando a gente ficou preso No México Quem quiser voltar no canal Pode voltar Tem esses episódios Durante a pandemia A gente estava viajando E a gente ficou preso Um tempo lá no México Depois a gente foi Repatriado para o Brasil Então a gente já tem Uma certa experiência Nesse tipo A gente pegou Manifestações na Bolívia A gente pegou Os paros A questão dos paros No Peru Então assim A gente já tem Um certo Vamos dizer assim Uma certa Experiência Com situações Um pouquinho diferentes Da... 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 De viajar Normalmente Né? E agora a gente vai falar Como aqui em tempo real Tando aqui na Venezuela É... Qual é a nossa Um pouco da nossa percepção Sobre o que aconteceu Como está acontecendo As coisas Né? Então assim Está tudo bem tranquilo A votação foi ontem Né? A gente passou o dia Que a gente está na casa De um venezuelano E... E a gente Conversou E... E cara A gente está tendo Bastante insights Bem legais Aqui Do... Dos moradores Né? Do povo que vive aqui E está sendo assim Maravilhoso Quem quiser acompanhar Pode continuar A acompanhar A gente ainda No canal Está na Colômbia Mas logo logo A gente já deve Começar os episódios Do... Da Venezuela Exceto se você For membro do canal Se você quiser Virar membro do canal Pode clicar aqui embaixo Tem um botãozinho Seja membro E aí você vai ter acesso Ao material em tempo real E os vídeos em tempo real Beleza? Então voltando aí Para a nossa percepção Do que está acontecendo aqui E tal Muita gente Está falando para a gente Assim Que isso é uma questão De... Para desviar a atenção Que o governo Está fazendo Tal Isso Só que a gente Como a gente Não está Inserido Na questão política Interna Né? A gente tinha Até pouco tempo atrás Só as informações externas E tal Agora que a gente Está conversando Com o pessoal Para saber Que que é Como é que é Qual é a percepção Né? Da... De quem mora aqui Né? Sobre o assunto E tal Mas a nossa percepção Ontem Né? Acho que foi Fato isso A gente não Viu ninguém Em votar Né? A família Que está aqui Que a gente está Na família Ninguém foi votar Há uma... Não sei Um sentimento Na população Que a gente está aqui Né? Lembrando que A gente está Só num lugar A gente não está Vendo toda a população Mas Há um sentimento Daquela Para que que eu vou votar Se não vai refletir A realidade Uma certa Desilusão Assim, né? As pessoas Não estão se sentindo Encorajadas A ter uma opinião Ou alguma coisa Nesse sentido Muita gente Muita gente Muita gente falando Assim Cara A gente tem Tanto problema Para resolver Vamos fazer isso Aqui Para que Agora Não precisa A gente tem Petróleo Para caramba Aqui A gente precisa Resolver os nossos Problemas Não se meter em Problemas de outro País Com outros países Então assim O pessoal está Preocupado Em resolver Os problemas Internos Do que Ficar Se metendo Em coisa Que agora Não vai Trazer nada De benefício Para a população O pessoal está Mais preocupado Aqui Em trabalhar Em ganhar Vida Em melhorar Do que Ficar fazendo Ter essa Interesse Manifestações Mais políticas É isso Então assim Foi muito tranquilo A gente não viu Nada Nenhuma manifestação Nem polícia Nem exército Na rua Nada Nada E isso que a gente Foi de carro Até um Porque eles Trancaram as ruas Onde vai Os colégios Onde foi a votação Foram trancados A gente passou Inclusive Pelo Pelo bloqueio Por alguns E foi ver O local de votação Estavam vazios E não tinha Nada Não tinha Não estava bem tranquilo Nada comparado A uma eleição Ou alguma coisa assim Ou alguma votação Que a gente já tenha visto Nós passamos eleições No Equador Recentemente Que também foi um momento De bastante atenção Na mídia A gente estava bem No Equador Na época que foi assassinado Um Que assassinaram Um candidato a presidente Então foi tenso Lá a gente viu Uma tensão Maior A gente via Que a população Estava tensa Mas aqui Nada Está todo mundo Cara Eu tenho que ganhar vida Vamos trabalhar E segue o O foco aqui É continuar trabalhando E não Não deixar as coisas Tipo Declinarem Sabe Claro que assim Tem muita informação Na mídia brasileira Com muito mais Com muito mais Informações técnicas Informações Que A gente está Fazendo esse vídeo Para mostrar para vocês A nossa percepção De quem está Aqui na Venezuela Vivendo esse momento E também Para não preocupar Quem gosta da gente Quem nos acompanha E quem está Toda hora Em contato conosco Então Está tudo bem E assim Eu espero que De verdade Continue Sim O pessoal Aqui fala assim Aqui está tendo Isso já é um spoiler Bastante problema Com gasolina Não tem gasolina A gente está tendo Uma dificuldade Muito grande Em abastecer o carro Aqui Isso não é Novidade Aqui Todo mundo sabe Filas longas Tem dia que não tem gasolina Tem dia que tem É bem difícil Tem que se planejar Bem E aí falam para nós Como é que eles vão fazer guerra Se não tem nem gasolina Sabe Então tipo Como é que vai fazer isso Sabe Não dá É muito difícil Então a gente está um pouco Tranquilo Mas apreensivo Atento Estamos olhando Todos os dias A gente para aqui Para conversar Com a família Alguma novidade Está tendo alguma coisa Aconteceu aquilo Nada Tudo tranquilo Tudo Muito tranquilo Dentro da normalidade Dentro do possível Claro Que a situação Deixa a gente Ter essa tranquilidade Claro que a gente já está Com os números Do consulado brasileiro Que é em Caracas A gente já está com os números Aqui do whatsapp deles Qualquer problema Mais grave A gente entra em contato Com o consulado E aí ver quais são Os próximos passos Para nós Seguimos aqui na Venezuela A gente não sabe E esperamos aí Que a gente não tenha Que viver mais uma repatriação Nessa viagem Esperamos que não tenhamos Mais uma repatriação Eu creio que 99% de chance De a gente não precisar Então sim Mas assim Lembrando O referendo Ele foi aprovado Então foi aprovado Aqui A criação De um novo estado Incorporando 70% Do território Da Guiana Então assim Isso é Está Diretamente ligado A descoberta De petróleo E a exploração De petróleo Porque tem Três empresas Explorando petróleo Na Guiana Hoje Duas empresas Americanas E uma empresa Chinesa Que está Explorando o petróleo Na Guiana Na Guiana Vem crescendo É o país que mais cresce Já é o país Que mais cresce No mundo Então assim Por causa Da exploração de petróleo Então isso está Ligado diretamente A esses campos De petróleo Que estão no norte Da Guiana No mar E o que temos visto É que eles não querem Conflitos Eles não querem O Brasil também não quer E ao que tudo indica Aqui Não deve acontecer Esperamos que não aconteça E a gente vai continuar Fazendo esses reportes Os nossos apoiadores Eles têm uns reportes diários Mas aqui no canal Vai continuar Se acontecer algum evento Que seja necessário Postar uma atualização A gente vem em tempo real E aí posta mais uma atualização Logo já deve estar no ar Os vídeos contando Da nossa experiência por aqui E tudo E por enquanto Vamos seguindo Assim né Confiantes E apreensivas Ao mesmo tempo E é isso aí Esperamos Essa é a novidade Quem tiver alguma pergunta Alguma dúvida Pode colocar aqui nos comentários A gente vai respondendo Conforme a gente pode Tá E esperamos aí Que vocês tenham gostado Dessa Desse Atualizar Desse news Né Sobre a Nossa situação aqui na Veneza Na Venezuela E um pouquinho Da situação daqui E a gente vai tentando aí Postar um pouquinho mais aí Pra vocês aí De informações Quando for surgindo novas Quem quiser acompanhar Não esqueça A gente tem o nosso canal A gente posta vídeo Toda terça Quinta e sábado Então Esse vídeo É um vídeo esporádico Não é um vídeo Da nossa série Sequência Então sim Da nossa viagem Aqui pela América do Sul E a gente Espero que vocês aí Gostem aí Do conteúdo E é isso Por isso Por agora É isso Um beijo pra todos Vamos ficando por aqui Né E como a gente Costuma dizer Na dúvida Segue toda a vida Bora Beijo Beijo Até o próximo Tchau 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 Bela Dá tchau Dá tchau pro pessoal Dá tchau Beijo pessoal Beijo Tchau